E amanhã é o grande dia! Todos os olhos estarão voltados para o concurso pomarola de melhor molho de tomates do mundo! Toda a sua chance de vencer sempre esteve aqui! Cê não leva de Provence para o molho exuberante! Voila! Faz o biquinho! Nunca se esqueça das suas origens, Jacão! Oh, Antoine! Como que eu posso ser tão cego? Essa máquina foi uma perda de tempo! Oh, chefe! Antoine! Eu só esqueci o meu... Me desculpe, Antoine! Mas você está atrasado, hein? Temos ingredientes frescos para colher! Esse é o Jacão que eu conheço! Para vencermos o concurso pomarola, precisamos dos ingredientes perfeitos! Senhora e a verde Provence para o molho exuberante! E para o Tóquio Brasileiro, três gotinhas de naranja! Voila! Com uma receita inovadora que une suas origens francesas aos sabores brasileiros, Eric Jacão vence o concurso pomarola e se torna o maior chefe do mundo! Muito bom! Isso não vai ficar assim!